Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RK Informática. Hoje estamos com essa placa-mãe da Gigabyte H410MHV3. Essa placa-mãe tem apresentado alguns problemas com relação ao vídeo e eu vou te mostrar agora como é que faz para fazer a atualização da BIOS dela. A atualização é bem simples, bem rápida. Você vai precisar ir no site da FGigabyte, que a gente está mostrando aqui. Vai botar um modelo da tua placa-mãe, a H410MV3, no nosso caso. Vai procurar a última versão. Localizamos então a última versão, que é a F6, datada de 28 de 13 de 2022. A gente vai colocar uma pendrive no computador, vai baixar essa versão aí. Lembrando que este procedimento vale para toda a placa-mãe da Gigabyte. Vai funcionar da mesma forma. Então, baixado na pendrive, essa versão, a gente vai fazer o seguinte. Vamos desligar o nosso computador e reiniciá-lo. Pressionando o DEL para entrar no setup da BIOS. Vai abrir essa tela aqui. A gente vai clicar em SIS INFO. SIS INFO. Estamos aqui com a nossa versão da nossa BIOS F1, de 2021. A gente vai clicar aqui embaixo, F8 ou Q-Flash. Já com a pendrive inserida. A gente vai fazer um backup da nossa BIOS antiga. Qualquer coisa a gente pode voltar. Demora um pouco. Lembrando que não é necessário fazer esse backup aí. A gente só está fazendo para mostrar para vocês aí. Pode atualizar direto. Até porque tem lá no site as outras versões. Feito isso, é essa que a gente voltou. Agora vamos fazer a atualização propriamente dita. A gente vai buscar ali a versão que a gente baixou da nova BIOS. A F6. Hoje estamos no dia 6 de novembro de 2022. A última versão é essa. Ok. Sim. E vamos lá. Lembrando o seguinte, tá? Neste momento da atualização da BIOS, não pode faltar luz. E tu não pode desligar a máquina, tá? Porque se tu fizer algum problema, nesse sentido de interromper esse processo, tu pode perder a tua placa-mãe aí, tá? Esse processo demora um pouquinho. Vamos cruzar os dedos para que tudo dê certo. Com certeza vai dar certo. Enquanto isso, vai lá e se inscreve no nosso canal. Dá um like no vídeo. E se tiver alguma dúvida, coloca no comentário ali abaixo, tá? Aguardando aí a atualização da BIOS. Leva alguns minutinhos. É bem tranquilo. A gente fez essa atualização aí e resolveu alguns bugs, como a gente comentou no início do vídeo. Com relação à parte de vídeo, né? Esse procedimento, como a gente comentou aí, ele é válido para todos os tipos de placa-mãe da Gigabyte. Tu vai lá no Gigabyte, no site deles, vai colocar o modelo da tua placa-mãe, a versão, e tu vai baixar na tua pendrive ali, na pasta raiz, né? A versão, a última versão da BIOS, tá? E aí tu vai fazer esse processo aí. A gente não vai cortar, não dá corte nenhum no vídeo, até para te ter uma ideia de quanto tempo leva para esse processo de atualização ocorrer, tá? Olha só, 75%, 76%, tá indo. Após isso, já vai aparecer já a nossa versão nova ali. Quase ok. Agora ele pede para reiniciar o sistema. Está reiniciando. Já pode retirar a pendrive, né? Então, acessamos novamente a BIOS na máquina para ver se a versão foi atualizada ou não. Está lá. Como a gente pode ver ali, F6, a versão correta. Atualizadinha. Pronto para usar, tá? Então, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo. Se tiver alguma dúvida ou comentário, pode colocar aí, a gente vai respondendo na medida do possível. Até mais. Fui.